Olha o picolé, moleque, é a pura fruta no paleto, água mineral aí, ó. Vai, vai, vai. Opa, fala aí, grego. Vai querer aguinha? Dá uma água, tá quanto? Beleza, a água tá dez conto, meu parceiro. Dez restos é surreal, cara, tá louco? Porra, surreal é trabalhar nesse calor do Rio de Janeiro, que a água grácia vai pegar do mar, meu. Ah, dá uma gelada, então. Gelada é vinte. CREMAÇÃO INATURA, NATURAL, SEM QUÍMICA, NO CENTRO DE BANGU. Vamos lá, vamos pegar. Seu parente fica tostadinho em trinta minutinhos. Vamos lá, vamos pegar. Amiga, você tem aquele telefone que eu te... Mas o que que foi, gente? Você descobriu alguma coisa no Facebook dele, não foi? Não, meu irmão. Tão de férias no Canadá. Nossa, amiga, que calor é esse? Nossa, tá muito quente, tô aqui, tô suando. Liga o ar também, né? Vai ligar. Rafael, vem jantar agora. Já vou. Olha, senão eu corto o seu videogame, hein? Segura aí, dois minutos, dois minutos. Ó, um mês sem jogar. Fica calma aí, vó, relaxa. Ah, Rafael, você não vem não, é? Vou te deixar uma semana sem ar condicionado. Que isso, vó, o que que eu te fiz? Pessoal, eu quero aproveitar o aniversário da Aninha aqui e fazer um pedido. Gente, desculpa o atraso. Peguei um trânsito infernal, mas trouxe aqui o seu presente de aniversário. Espero que goste. Obrigada. Eu aceito. Não! Gente, me deu pensamento pra mim. Vou tirar a bolsa, você tirou. Caramba, muito quente. Fica na moral é a bonequinha, que essa porra aqui é um assalto, vambora. Passa tudo de valor, vambora, vambora. Calma, vou pegar o iPhone, preciso que eu tenho dinheiro também. O iPhone é o caralho, porra. Passa essa colher e água, vambora. Passa aí. Ah, não, não, não. Passa agora. Porra, mete o B, porra. Eu, hein. Caralho, meu irmão. Ó, água de coco, fica parado aí, ô babado. Meu Deus, eu tô saindo, amor. Me espera, amor. Qualquer coisa eu te amo. Desce! Desce, gente, desce! Eu já vou, meu Deus, Jesus. Que situação, mano. Me ajuda, meu pai. Ô, meu padrinho, vai me ver. Ó, Cebira, o que você tá conversando, galera? Que meu ar, aconteceu mesmo. Puta, que pariu? Peraí, vou ter que tirar esse top, é melhor. Eu vou tirar o short, porque esse short é de veludo. Short de veludo? Transpira. Let it go. Let it go. Let it, let it. Amor, vou lá fora fumar um cigarro, tá bom? Viu? Nem demorei. Ah, que bom que chegou a batata. Senhora, essa mesa tá ocupada, desculpa. Sou eu, amor. Pois Cláudio! Tira o short também. Mas atua sem nada por baixo. Ué, o que que tem? É, né? Mas o quê? Isso esquenta mais. Esquenta mais. Falta só um pouquinho. Uh! 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 Uh!